Esse bebê é bravo. Pausa. Esse almoço é o quê? Esse aqui é um lanche da manhã, né? É. E essa criatura, ela é gulosa. Quando ela pega o bico, fica brava. Resmunga. E tem que ser na posição que ela quer. Não adianta eu querer deitar. E é esse bico que ela gosta. Eu já testei quatro bicos. E esse tá dando muito certo. Então tá. Se é assim que ela quer. Olha. Filhotinho de Wolverine. Olha as unhas mais lindas. Olha. Olha o tanto que mal. Catupalheiro. Uma espécie que eu coloco só no Cerrado. É uma das mais raras do mundo. De pequenos felinos. E ela tá conseguindo, né? Muito bem. Tá conseguindo sobreviver. Isso é muito bom. E ela dá um intervalinho. E já resmunga e pega de novo. Né, meu filho? Né, meu amor? Tá linda. Tá uma criança. É. É. Olha esses dois aqui. Vocês estão uma vergonha esses dois brincando aí no pé da mãe? Isso é um babá. Aí, olha. Tá certo. Pegou de novo. Ela vai dar uma resmungadinha, ó. Pega um fôlego e vamos lá. Tá bom. Olha que lindeza. Que lindezinha. Que lindezinha.